A notificação vale a pena. O Banco Assalto é um abraço. Olá, apenas um em cada 10 brasileiros, ou um pouquinho mais, 11% da população, poupa para a velhice. A pesquisa é do Banco Mundial e ouviu 150 mil pessoas e mil delas no Brasil. Ela foi feita em 2018 e mostra que entre os 144 países pesquisados, estamos lá no fim da lista, na posição número 101. Poupamos menos que nações mais pobres que nós, como Filipinas, com índice de 26%, Bolívia 20% e abaixo da média dos países em desenvolvimento, que é de 16%. O programa em discussão está no ar para falar da Previdência Complementar, se este é um caminho para mudar este cenário. Eu converso com o Mauro Lovalho, ele é empresário do ramo de seguros. Também aqui com a gente o Sérgio Craveiro, ele é presidente da Conase, que é a Confederação Nacional dos Síndicos, e a Cíntia Rubio, ela é jornalista. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou começar aqui um pouquinho com o Sérgio. Ô Sérgio, a gente vai falar também de seguro, mas primeiro falar sobre a Previdência Privada e Previdência Complementar é a mesma coisa. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Realmente a Previdência Privada tem complementado a Previdência Social, por causa, eu acredito que é por conta de um país que estava instável. Quando começa a estabilidade, a Previdência Social vai se caracterizando como uma rotina dentre os brasileiros. Você sabe que eu brincava até um pouquinho antes de começar aqui, com o Mauro, eu falei, ô Mauro, quem já está mais ou menos, já passou dos 4.0, está indo para os 5.0 ou passando, como eu assim, aí ele falou, não Jeremias, você também pode investir na Previdência Privada, ou na Previdência Complementar. É para todo mundo? Para quem que é esse público da Previdência Complementar? Mauro, obrigado pela sua presença também. Prazer estar aqui. Na verdade, para todos, né? Todos podem e devem poupar. Óbvio que quanto mais tempo você tem, quanto mais cedo você começa a poupar, você vai ser mais beneficiado. Isso é, porque o fator tempo é fundamental em qualquer plano de acumulação. Então, mas não impede que alguém com 50, 55, 60, passe a poupar também. Mas a gente tem essa cultura, apenas 11%, aqui você acha que você que é corretor, você está no ramo há quanto tempo? Eu estou no ramo há 30 anos. 30 anos. E por que que varia, assim? Porque a gente ouviu muito falar do tempo da inflação, as pessoas eram corre-corre, né? Nós estamos atrás, como poupadores para a velhice, até de países mais pobres do que a gente. A que se deve isso, na sua opinião? É uma questão cultural, né? Realmente você tem razão. Os números mostram isso, né? O brasileiro, ele não tem esse muito costume em poupar. E essa consciência da poupança, quando ela chega na população, ela chega num momento um pouco mais tarde. O ideal seria é que a própria educação, né? A base da educação nas crianças já começasse a mostrar às crianças a necessidade... Na escola, né? Exatamente. Tem países que mostram isso, né? Essa educação financeira mais... Agora, como isso não acontece e essas pessoas começam a ter a consciência mais tarde, o que tem que acontecer? Cabe a nós, quando tivermos nossos filhos, ensinar nossos filhos. Eu acho que é um pouco da história... Sim, sim. E aí, eu posso, por exemplo, contratar um plano de previdência para o meu filho pequeno, porque além de eu estar já acumulando para ele, ele não tem essa decisão ainda. mas eu também estou aculturando a criança a esse modelo de poupança. Acho que eu tenho a história aqui do Sérgio, não tem? Não é só filha aqui? Exatamente. Você estava contando um pouquinho antes. Na verdade, os pais hoje estão fazendo o seguro de previdência privada para as crianças, 5 anos ou recém-nascido, para começar a receber um dinheiro com 18 anos até um limite. Então, no plano, você estabelece até quanto você quer receber e quando você quer... É isso que eu quero detalhar. Agora eu quero entrar um pouquinho... Depois eu queria que você entrasse um pouquinho na história, que você contou até antes do programa, que eu achei interessante o que você fez para a sua filha. Mas vamos detalhar o que é a previdência privada. Começando por aí, depois a gente vai falar um pouco de quem tem interesse, como é que ele faz. Mas o que é a previdência privada ou complementar, para a gente distinguir? A previdência privada, na verdade, é um plano de recebimento futuro de valores. Antigamente era poupança, mas hoje com esse negócio da gente ficar pegando dinheiro da noite para o dia para fazer um negócio, para comprar um veículo, para fazer uma viagem com amigos de última hora, não se tem isso. Você falou 11% dos brasileiros fazem esse plano porque conseguem se planejar. O brasileiro não aprende a planejar. O planejamento, tem que ter disciplina no planejamento. Porque qualquer sufoco vai lá e saca o dinheiro da poupança ou de uma aplicação financeira. A previdência privada tem uma série de regras. E tem as administradoras, que são as companhias de seguros, bancos e etc. Então hoje eu quero adquirir uma previdência complementar, privada, como é que eu faço? Eu posso ir no banco, eu posso ir em uma seguradora, enfim? Num corretor de seguros. Num corretor de seguros. E você vê o plano que acha melhor você fazer, que cabe no seu bolso para pagar por mês e quanto tempo você vai receber. Você falou aí, uma pessoa de 50 anos de idade que quer fazer hoje um plano. Com certeza ela está pensando na aposentadoria. Então existem vários planos, o PGBL, o VGBL, com impostos e tudo mais. Mas aí que continha que eu tenho que fazer? Vamos supor, eu estou com 30, eu quero me aposentar com 60. Com 60. independente da previdência comum, da previdência social. Agora vai precisar de dois fatores. Primeiro, quanto é que você pode pagar por mês? 300 reais ou 400 reais? Por que 300, 400 ao mínimo? Não, pode ser 100 reais. Ah, você está falando no número aleatório. Eu tenho 30 anos de idade e quero me aposentar com 60 e quero receber até o dia que eu falecer. Ah, tá. Então, você vai chegar para um corretor e vai falar isso. Aí ele vai dizer, olha, tem um plano de 300 reais que lá na frente, vamos supor, você vai receber 5 mil por mês ou 4 mil por mês. Lá na frente é uma data definida. Daqui 20 anos, daqui 15 anos. Daqui a 30 anos. Então, você vai ficar 30 anos pagando 300 reais e quando você fizer 60, você vai parar de pagar os 300, que lá obviamente tem correção todo ano. E aí você vai passar a receber hoje o que seria 3, 280 reais. Tá, mas eu fiquei desempregado. E aí, não posso pagar? Posso parar de pagar ou sou obrigado a pagar? Não, você pode parar de pagar. Tem planos que você parar de pagar, ficar rendendo lá o dinheiro. Mas isso tem que estabelecer antes? Não, aí no meio do caminho você pode estabelecer, ocorre que o seu valor lá na frente vai ser menor. Vai mudar. Exato. Mas não quer dizer que é uma mensalidade que eu tenho que pagar. Quando eu não puder, eu posso não pagar. E o contrário também é verdadeiro. Só que eu vou comprometer a minha renda. Vai comprometer a renda lá na frente. E eu posso fazer um aporte com 13º, por exemplo. Ah, tá. Eu posso chegar todo ano, fazer um aporte de 5 mil reais e aportar esse valor que vai ficar rendendo durante esses 15 anos, 20 anos, que você está com 35 anos, por exemplo, já estou pagando a 5 que eu comecei com 30, no nosso exemplo. E aí, eu vou fazendo 5 mil por ano, chegar lá e vou receber 10 mil por mês. Então, hoje eu conheço pessoas que recebem no Previdência Privada com 65 anos de idade 10 mil, 11 mil. Não se recebe numa Previdência Social. O que você quer receber? Ou, Cíntia, 10 mil por mês? Porque tem uma defasagem, né? Sem dúvida. Sem dúvida, a programação é para essa. Pelo menos de 10 a 15. Olha que legal. Eu chotei assim, eu falei, acho que é muito, mas assim... Não, não quero dar trabalho para a filha. Eu tenho uma filha única. Você acaba dando muito trabalho, né? A gente pensa, mas é uma questão... A gente fala assim, às vezes brincando, mas é verdade, né? Porque às vezes você sobrecarrega uma outra pessoa. Sim. E a gente vem de uma geração que hoje os filhos, muitos filhos, e pensa assim, que nós vamos envelhecer. Se envelhecer com saúde, ok, mas e se a gente envelhecer precisando de um cuidador, por exemplo? Existe contrato de cuidador de idosos que você gasta 10 mil meses. Entendi. E você... A sua história, como é que foi? Você, a partir de que momento você falou, não, eu tenho que fazer? Quando a minha filha nasceu. Ah, a sua filha nasceu. Você fez para você? Fiz para mim. Ela é beneficiária. Começou tudo em torno dela, porque aí eu falava assim, não, preciso deixar para ela. Eu tive uma gestação complicada, né? E a sua conta foi para quanto tempo? 20 anos? 10 anos? 20 anos. 20 anos. E você paga todo mês? Todo mês. Mas o que eu quero entender é o seguinte, porque eu acho que é legal esclarecer a população, porque o pessoal tem muita dúvida, porque depois a gente vai falar aqui que é PGBL, VGBL, que não é tão difícil de entender, mas eu queria entender, por exemplo, eu vou lá e eu fiz. O que eu tenho como opção? Eu posso pagar todo mês, vamos supor que nem ele falou, 300 reais por mês, e aí daqui 20 anos eu tiro, vamos supor que tem lá, sei lá, 50 mil. eu tiro 50 mil ou eu tenho a opção de fazer um benefício mensal? Isso eu opto quando eu vou escolher? É assim? Você não pode tirar mensalmente que você perde, você não tem como. Então eu digo, depois do prazo de 20 anos? Sim. Aí eu falei, acabei de pagar. Aí eu posso retirar tudo que está lá ou eu posso optar por um benefício mensal? você retira tudo. o que é o FIIs você retira tudo. Você tem essas duas opções. Ah, entendi. Você retira tudo, dependendo do plano, tem o imposto de renda, que aí é altíssimo, isso vai dar 27,5% pessoa física. Aí também vai depender do plano que você escolheu. Se é o PGBL ou o VGBL. Exatamente. Os impostos incidentes. Então explica para a gente como é que é. Tem o PGBL e o VGBL. Exatamente. O que é mais comum para as pessoas fazerem? E qual a diferença? Por causa do imposto, as companhias criaram o VGBL exatamente por conta do imposto que é menor. numa retirada total, quando eu fizer 60 anos eu posso retirar tudo de uma vez. E também, no caso, com 60 anos e com 61 a pessoa vem a falecer. Então a família também recebe. Então na prática eu tenho essas opções. Eu posso no final, vamos supor, do prazo que eu estabeleci 20 anos, eu vou lá e retiro tudo que eu depositei ao longo dos 20 anos. Ou eu pego e faço um benefício mensal. Mas aí tem o prazo também, não é pelo resto da vida. Pode ser pelo resto da vida. Depende do que eu contratar? Eu tenho 86 anos, 87, 90. Você faz a opção. Ah, você faz a opção antes. Eu fiz a opção na contratação quando eu fiz 30 anos de idade. Quando eu tinha 30 anos que eu comecei a fazer o plano eu faço a opção. Ah, tá. Mas se eu optar também por aposentar com 70 pelo resto da minha vida ou se eu optar quando eu tiver 70 acumulei e recebi tudo de uma vez ou de uma vez não, por 10 anos, por exemplo, o valor vai ser diferente. Vai aumentar. Por 10 anos vai ser, acho que, maior. Mas se for pro resto da vida se você tiver uma expectativa de viver até os 90 não, pra você receber 30 anos você vai receber menos. É assim, né? É tudo. É porque o compromisso da seguradora tá assumindo um compromisso com você de 30 anos. Ocorre também que se o beneficiário, o cliente falecer antes desse período o compromisso da seguradora se fina. então se você vai receber esse valor por muito tempo a seguradora toma suas precauções faz um estudo e te apresenta a sua proposta. Entendi. Então tem todas essas opções, né? Mas assim, o futuro ele é incerto, né? Imagina eu fazer 70 anos de idade e optar por receber por 10 anos. Certo. E aí, quando eu fizer 80 eu paro de receber e se eu me vier até 90? Eu vou ficar sem salário nenhum de 80 aos 90. O futuro ele é incerto para a companhia de seguro é melhor receber até o fim ou cada caso não dá? O futuro ele é incerto para a companhia de seguro e é incerto para nós que estamos fazendo. O seguro ele é um risco para todos nós. O que é mais comum? As pessoas querem receber sei lá, um prazo definido ou as pessoas hoje o que está sendo comum é isso que a Cíntia falou as pessoas fazem para os filhos e fazem para ela junto. Mas tem muita gente solteiro também por aí, né? Que não tem filho. Tem, tem vários. Aí a pessoa tem que fazer para ela, né? E hoje muito pouca gente está fazendo realmente com 30, 40 anos para receber com 60, 65 anos. Aí é menos gente? Bem menos. E a pessoa... Ah, entendi. E os jovens que estão assim, sei lá, com 20 anos estão pensando nisso assim de fazer? Não. É menos. Nós temos muitos casos, muitos clientes que com 20, 22, 23 anos estão recebendo os valores que os pais fizeram que os pais fizeram em 2000, né? 99, 2000 estão recebendo em 2001 que estão fazendo 18 anos agora estão recebendo até os 25. Até o pai faz isso até porque de repente eu não sei como é que vai estar a minha vida quando o meu filho fizer 18 anos. Então pagar uma faculdade... Isso é interessante. Pagar aí o... Montar o escritório. Montar o escritório. Montar o consultório, exatamente. Então... Você está ouvindo aí? A gente está falando da previdência privada, você que nos acompanha em casa, né? Para não cair naquela brincadeira que o pessoal fala, ó, meu pai deixou... O que que seu pai deixou? Deixou o dia para correr. Corre, meu filho que o dia é longo, né? Não, você tem que deixar alguma coisa porque é muito bem pensado porque, aliás, uma cultura que a gente ouve muito falar, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A pessoa já começa a pensar na faculdade porque tudo é pago lá, né? Então, assim, fez 18 anos que é mais ou menos a idade que vai para a faculdade, você já começa a planejar e aí a faculdade do seu filho já está garantida. E se for um jovem responsável pode até arrumar um emprego com 18, 19 anos receber um salário e ainda mais o previdência até os 25. Já começar a poupar. Já começar a carreira mais sossegado, sem precisar. E muito importante é se o pai conseguir passar para o filho essa cultura da poupança. A cultura da poupança. Para que ele comece a sua vida profissional com 25 anos, por exemplo. Que ele calcule que ele vai trabalhar há 40 anos. Imagina ele por 40 anos tendo, e aí a Cíntia falou certo, tira da conta. Porque aí você evita daquele pago ou não pago essa conta agora. Não, tira da sua conta, você se acostuma a isso, recebe seu salário, sei lá, 10%, 15%, aquilo que for possível, recolhe e vai montando o seu futuro. Se você conseguiu passar para o seu filho essa cultura, isso é importante, porque depois de 40 anos ele está tranquilo. Mas essa cultura aí tem que estar junto. Hoje, por exemplo, a gente tem a cultura do cartão de crédito. O cara vai lá, esse quentão eu vou guardar. Aí ele pega e gasta os 500 do cartão de crédito para o outro mês. Ou seja, na verdade, não fez nada. Não fez nada. Tem que ter um cuidado. Qualquer forma de poupança, seja a previdência, a própria caderneta de poupança ou fundos, o importante é guardar dinheiro. Reservar. E se você tiver essa possibilidade de debitar na sua conta corrente, melhor ainda. Esqueça isso. Ah, debitar da conta. Isso é a menor coisa. Eu acho que alguns tipos de investimento, eu acho que a Cíntia pode falar um pouco sobre isso. Tem a questão psicológica também, não é, Cíntia? Isso que ele falou, porque assim, você põe na poupança, rapidinho, com um clique, você transfere da poupança para a conta corrente e lá foi o seu dinheiro. Você tira e ganha, você perde juros ainda. Você tem que ter duas, três fases para tirar, já te, você fala, ah, puxa, vai dar trabalho, eu vou deixar lá. Então, esse tipo de hábito, eu acho que é importante. Agora, a questão da previdência complementar, também há quem critica, por exemplo, dizendo que a taxa administrativa chegava em alguns bancos a 3%, o tal do apó, como é que é? A taxa de? A portabilidade, você está dizendo? Não, a taxa de... a taxa de carregamento de entrada. A taxa de carregamento. Que já não é mais aplicada. Isso que eu queria entender, porque eles diziam o seguinte, que a taxa, só que é uma matéria antiga que eu li, eu queria que vocês falassem, mudou. A taxa de administração era alta em alguns bancos, aí tinha a taxa do aporte, da aporte não, taxa do... A taxa de administração. carregamento. O que é a taxa de carregamento? É uma taxa que eles cobravam com juros mensais. Ah, tá. acabou caindo por terra, o governo tirou essa taxa. Ah, tá. Isso já existe. Ela era diluída nesses anos todos que você pagava, né? Essa prestação. Então, hoje você tem a taxa de administração. A taxa de administração... E é muito importante o cliente analisar qual a taxa. Isso o corretor pode dar uma orientada para ele, porque o corretor trabalha com vários, né? Na verdade, o corretor é fundamental em tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Exatamente. Os bancos, eles têm um papel fundamental nessa cultura da poupança, do seguro de vida, da previdência. Porque os bancos são uma máquina muito grande e eles têm um poder de comunicação forte e eles contribuem demais para essa cultura. Mas o corretor tem um olhar abrangente de todo o mercado também, né? O corretor é o consultor. É o seu advogado. É aquele que vai analisar a situação do plano exatamente para você. Aquele que vai ser um pouco mais cuidadoso, mais detalhista. E ele vai te ajudar nisso. Por exemplo, hoje poucas pessoas sabem as taxas de administração dos bancos são diferentes das companhias seguradoras independentes. Então você pode, por conta de uma decisão dessa, ter uma diferença muito grande no final do seu plano. Porque o investimento está a longo prazo. Você vai investir 20 anos e vai falar mas é só 1%. Só que 1% faz uma diferença. Dentro de um patrimônio que sei lá quanto vai ser 200 mil, 300 mil, 400 mil. Você tem um exemplo que nós efetivamos agora há pouco tempo de uma taxa de uma companhia de seguro de 2,5% e uma outra de 3%. No final, a pessoa ia receber dos 18 aos 25 anos em torno de 159 reais a mais por mês. Nossa, 150 a mais por mês. Por mês, durante 7 anos. Durante 7 anos. Dos 18 aos 25. Baita diferença. Por conta de uma taxa de administração de 0,5% de diferença. Então, vale muito a pena. São companhias idôneas, todas elas. Tem de 2,2%. Mas a gente tem que pensar se consegue encontrar hoje companhias com taxa de 1%. De 1%. E o seguro ele é uma... O corretor que você estava dizendo, Mauro, o corretor ele vai... Ele é um consultor até da família, né? Entendi. Ele sabe a tua renda, ele sabe todos os... E vai falar para você o que é melhor para a sua família. Entendi. Você procurou um corretor ou, Cíntia? Procurei. E como é que ele te orientou? Ele organizou para mim o que eu podia investir naquele momento e o que eu queria e como que minha filha poderia resgatar no futuro. O que você fez para sua filha e para quanto tempo? Eu fiz previdência para 15 anos. 15 anos. Ela já está com quantos anos? Está com 5. Ah, ela está com 5. Tá. Então você quer que ela receba a partir... Com 20. Ah, com 20. A ideia era essa. A gente fez... Quando ela fez 5, em outubro, quando ela fez 5, para... Para o 20 ela ter como resgatar isso. Porque qual que é a ideia? Com 20, na prática, se tudo correr bem e não tiver nenhum percalço, é a hora que ela terminar a faculdade. Ah. Ah, entendi. Tá, ou está ali no meio. Ela receberia quanto tempo? 25 anos? Ela vai receber... Não, eu quero resgatar de uma vez. Ah, você optou por resgatar de uma vez. Eu optei por resgatar de uma vez. Por quê? Porque daí você, tipo, pagar a faculdade à vista, por exemplo? Na verdade, não. Porque ela vai estar no período da... Ela vai entrar na faculdade com 18 para 19 completos. Ah, tá. Então, na verdade, ela vai estar naquele processo de transição, que é o meio da faculdade. Ah. Que eu não sei como vai estar a minha situação até lá. Certo. Né? Na verdade, a gente é prestador de serviço, o alto e baixo é o tempo todo. Certo. Então, na verdade, é para garantir que dali para frente ela vai se virar sozinha. Você sabe, Cíntia, que uma vez eu vi, eu estava falando da questão psicológica e eu li no livro o seguinte, quando você começa a guardar dinheiro, a satisfação que você pode ter pode ser igual a de você ir num shopping e gastar pra caramba. Eu não acreditei muito, não, porque ir no shopping é muito bom, principalmente para a mulher, gastar tudo que tem, né? É. É uma sensação boa, porque é um... Aliás, os vícios vêm daí, né? Quanto mais rápido o retorno, né? Mais rápido para você se viciar. Você vai lá no shopping, compra um sapato, gasta tudo e já se sente satisfeito. Guardar já é uma coisa mais a longo prazo. Como é que é essa questão de se disciplinar? É cultural. É cultural. Porque na minha casa eu não tive cultura financeira nenhuma. Então, eu tive muitas dificuldades. Você aprende na prática porque você tomou tombo. Eu tive problemas financeiros de estourar cartão de crédito, de não... Por não ter essa programação. Então, quando eu tive minha filha, eu falei, não, com ela vai ser tudo diferente. O que a gente vai fazer? Então, desde pequena, a Marilisa tem uma relação com dinheiro bem diferente. Você fala com ela, assim, tipo, olha, filha, isso aqui é... É porque ela só tem cinco anos. Não só falo como ela tem o dinheiro dela. Ah, é? Tem. Ela tem um... Você deu um... Como é que fala? Eu dou uma mesada. Mesada, mesada. Não, antigamente era um... Como é que é? Um porquinho que você botava. Ela tem um porquinho, mas ela tem uma mesada mensal. Então, ela tem um valor hipotético, né? Na verdade, ela não consegue comprar nada com esse dinheiro, pra ser real. Mas é pra ela entender que se ela não guardar pra ela ter XPTO antes do tempo, os presentes vão vir nas datas corretas. Dia das crianças, aniversário e Natal. Se você quer alguma coisa antes, você poupa a tua mesada. Vai dar... Ah, eu quero pegar, não sei o quê, esses livrinhos de não sei o que lá. Tá, mas o presente de Natal independe do que ela tá poupando, aí é seu. Depende. Independe. É, independe. Aí não, é presente. Isso aí é se ela quiser alguma coisa antes. Exatamente, alguma coisa antes pra ela entender e ter o dinheiro dela de entrar numa loja de brinquedos. Ô, eu juntei dois meses, a gente já fez esse teste, a gente sentou no banco de fora do... É super engraçado você deixar uma criança fazer a própria compra, né? Então, a gente sentou no banco de fora da loja, liberou ela, entrou. Ela tinha uns três, quatro meses de mesada, então agora você entra na loja de brinquedo. E você falou pra ela o valor? Você tem, tipo, você tem esse valor, entra, procura uma vendedora e vê o que você pode comprar. Então, ela olha tudo, aí vê aqueles negócios que ela não pode comprar. Ela olha, mamãe, esse não dá. Esse não dá. Se você não quer comprar agora, então você junta mais dois meses e volta depois. Ela é muito cedo para falar para a criança? Não, agora que é que ela tem que acostumar. Porque isso vai ser uma rotina na vida dela. Vai ser um processo indolor futuramente. Vai ser super indolor. Gostei dessa palavra indolor, né, o Mauro? Porque dói mesmo. A gente costuma falar que dói no bolso e dói mesmo. Depois que a gente está crescendo, fazer isso daí é difícil. E ela tem uma coisa legal no colégio dela também para lidar com esse dinheiro. Eles fazem um projeto que eles produzem, por exemplo, os biscoitos, eles montam uma feira e eles fazem todo o processo. Desde a compra dos ingredientes no mercado, a produção, eles calculam quanto que gastou de tempo para aquilo, hora trabalhada, não sei o que. Ela tem quatro anos de já estar fazendo assim. E eles vão para a feira vender os biscoitos. Então, para eles terem o domínio do falar, que essa parte é muito difícil. A gente é cobrado depois por falar bem a vida toda. Você é cobrado para falar a vida toda e para ter uma relação boa com o dinheiro a vida toda. Só que você não tem isso de pequeno. Não teve. Você começa a ter... Ah, de repente você vai trabalhar e você percebe que... Poxa, como que eu vivo com esse salário, né? Entendi. Mais ou menos isso. Então, na verdade, eu já... A Marilisa já está desde pequena a gente doutrinando para... Inclusive o troco, né? Quando vai comprar uma coisa, vê se o troco está certo. Então, tem que fazer... E ela tem um negócio com a questão das moedinhas. As moedinhas que percorrem a casa ela junta tudo no cofrinho dela. Entendi. Ela vai juntando todas. Agora, dentro da... Eu vou falar depois com o Sérgio mais sobre seguro que ele tem mais expertise, mas... Aliás, com o Mauro. Mas, o Sérgio, para a gente fazer um esclarecimento ainda inicial, quer dizer que eu posso... Tem a questão do... Por exemplo, se eu quiser especificamente para invalidez, eu li isso, mas a pessoa vai lá e fala, se eu ficar inválido eu quero um... Mas aí é a área de seguro ou é previdência? Sim, é a área de seguro de previdência, né? Isso. Previdência ainda. Eu posso fazer um seguro por invalidez permanente, mas aí tem que ser um laudo de um médico, um laudo especialista para você dar entrada com a papelada na companhia de seguro, né? Tá, mas por exemplo... Ah, mas então... A questão da morte... Ou por doença ou por perda de um... Ah, tá. E não seria na área da previdência complementar, seria na área específica de seguro. De seguro de vida, por exemplo, com acidentes, né? Ah, tá. Então, no segundo bloco a gente vai falar mais sobre seguro e a gente já vai chamar o intervalo, é isso, né? Então a gente vai chamar rápido o intervalo e no segundo bloco a gente vai voltar com um pouquinho mais sobre a previdência complementar, já que a gente está aqui com especialistas, falar um pouco sobre seguro também, por que o Brasil ainda não tem tanto a cultura tanto de economizar para a velhice ou mesmo de fazer mais seguro ou mesmo de pensar no futuro, já que estamos envelhecendo todos nós, vamos para o mesmo, né? Caminho, né, Mauro? Volto já, já, depois do intervalo. E aí, eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo está melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente, outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. e seja um doador. Olá, o programa Em Discussão está de volta. Nós abrimos o primeiro bloco falando que apenas 11% da população brasileira segundo uma pesquisa do Banco Mundial feita em 2018 é que pensam no futuro guardam um recurso um dinheiro como uma previdência complementar uma previdência privada ou outro meio. Nós estamos aqui discutindo justamente esses caminhos. Eu vou voltar a conversar aqui com o Mauro. Mauro, eu queria só dentro desse plano dentro dessas questões fechar a questão do PGBL e VGBL para a gente deixar uma orientação. Esses dois planos quando eu chego lá na seguradora independente seja no banco é relacionado ao imposto de renda é isso? Quanto que a pessoa vai pagar? Relacionado à forma de declaração do imposto de renda. Se a pessoa ela utiliza a forma completa de declaração do imposto de renda ela vai partir para o PGBL. Caso contrário ela vai para o VGBL. Então a orientação seria ela olhar lá hoje se ela recolhe o imposto de renda pode ser que ela não tenha que pagar mas é saber se ali na declaração se ela costuma fazer a completa ou não porque aí também vai ter que entender um pouquinho do imposto de renda porque para algumas pessoas a completa ela sempre vai colocar lá mas é bom ela já ter mais ou menos essa noção não é Sérgio? Porque na hora de contratar porque se ela sempre faz a simplificada para ela é melhor aí ela já tem que definir o plano de previdência claro que ao longo do tempo isso pode mudar Sim e você pode as companhias hoje flexibilizaram demais os planos então antigamente era muito engessado hoje com essa instabilidade que ainda temos no Brasil por conta disso que não é feito tanto seguro assim as companhias acabaram flexibilizando abrindo taxas então as coisas estão mais fáceis então no meio do caminho se você precisar mudar você vai lá e muda eu posso mudar se eu comecei com um PGBL eu posso ir para um VGBL ou não? Pode tem companhia que aceito e eu posso fazer uma eu estou com uma seguradora e eu posso mudar para uma outra se a portabilidade a lei me permite? permite permite sim porque está com uma taxa menor então elas variam as taxas internas também 1% 1.5 por isso é bom e existe uma boa concorrência no mercado que faça com que essa taxa haja uma certa concorrência existe tudo é regulado pela SUSEP que é a superintendência de seguros privados que é um órgão do ministério da fazenda existe uma regra básica e aí elas se encaixam nisso e vão mudando o tempo todo quando uma está perdendo muito aí muda aqui para vir para cá eu pergunto eu pergunto porque a gente sabe que o Brasil tem grandes seguradoras muitas internacionais vieram aí nos últimos das últimas décadas e aumentou um pouco a concorrência mas se a gente comparar com outros países por exemplo Estados Unidos lá por exemplo a cultura do seguro e da previdência acredito também ela é muito mais disseminada não é? com certeza e acredito que a concorrência também seja maior também a taxa os juros de por exemplo de OF que é toda a transação de seguro tem o IOF nos Estados Unidos as taxas que é cobrada pelo governo são muito baixas então os seguros lá são até incentivados para fazer um exemplo é seguro de carro aqui no Brasil nós temos 68% da frota de veículos um pouco menos um pouco menos aí já baixou então quer dizer é pequena os seguros que as pessoas fazem dos veículos nos Estados Unidos para você olhar um carro e tentar comprar um carro você tem que mostrar a pólice antes que a pólice é para você ir para o carro depois você comprar você faz um aditamento dessa pólice ou seja mais gente usando e acaba ficando mais barato também exato seguro de moto por exemplo seguro de vida eu posso andar de moto nos Estados Unidos sem capacete desde que eu tenha o seguro de vida e o seguro da moto olha que interessante você quer morrer morra mas ninguém vai ficar com prejuízo exatamente é isso que é o pensamento mas é interessante é um olhar assim se você tiver de capacete e não tiver seguro de vida e nem tiver seguro da moto aí o governo paga tudo o governo paga você estava de capacete você estava se protegendo você vê como é que é a cultura é uma cultura aqui é só com domínio é a responsabilização das pessoas e nesse aspecto de responsabilização a gente está até num momento aí de discussão iniciando aí novos governos e na previdência privada por exemplo se discute até o Mauro me falava um pouco antes não é uma previdência mas era uma capitalização a questão da reforma da previdência social isso da previdência social uma capitalização foi uma das propostas aí a própria pessoa poderia pegar um recurso mas aí também tem gente que critica e fala assim ah esse fundo de garantia e a previdência social trata as pessoas assim como criança porque a pessoa tem que ser responsável mas também a gente tem que ter um olhar também saber se a pessoa primeiro tem que ter uma educação para as pessoas saberem porque também você cria um problema social também dá todo o recurso faz o que você quiser às vezes a pessoa está desempregada ou não tem a cultura não vai guardar o dinheiro e de repente vai estar aí como você falou não vamos ter essa cultura de cada um ser responsável como você citou no exemplo então acho que é a questão também das pessoas estarem preparadas existe um trabalho de educação financeira feita o corretor acho que sempre só da pessoa estar indo lá a pessoa já está se educando um pouco o corretor é fundamental nesse processo de contratação de seguro quando nós estamos falando de previdência claro todos os seguros mas no caso do seguro da previdência privada e o seguro de vida ainda mais no Brasil que nós temos hoje produtos muito mais sofisticados que recentemente chegaram no país que tem seguros inclusive que tem um componente de acumulação também seguros feitos especificamente para o segurado então você não enxerga apenas uma tabela de seguro de vida com capital segurado e quanto se paga por mês capital segurado é aquele valor que a sua família receberá no caso da morte mas ele também faz um componente do estilo de vida do segurado a idade dele quais são os hábitos quais são os desejos porque você consegue montar um plano onde ele tem a garantia do risco que seria morte invalidez ou doenças graves e também tem um componente de acumulação não é muito focado na acumulação mas ele também tem esse componente então quem é que vai dar essa orientação ao segurado é o corretor esse corretor consultor está muito bem preparado e isso vem esse tipo de profissional vem crescendo muito o número deles no Brasil e onde os seguros mais comuns são o que? de carro? casa? os seguros mais populares o seguro mais popular eu entendo que é o seguro de automóvel mas o Brasil em 2017 pela primeira vez na história a arrecadação do seguro de vida foi maior do que o seguro de automóvel isso mostra muito aquilo que nós já falamos aqui da cultura crescendo por conta dos bancos que vem incentivando isso e também a profissionalização desse mercado o mercado como o Sérgio falou é muito bem regulamentado grandes companhias seguradoras sólidas com produtos interessantes produtos inovadores e um profissional que sabe distribuir esse produto sabe encontrar o cliente e dar o bom produto para ele entendi mas Cíntia e aí você tem uma previdência complementar que você paga para sua filha se você for fazer seguro do carro seguro da casa seguro o pessoal faz seguro de que? as vezes a gente vê na televisão o pessoal segura o artista segurou a cabeça a orelha não sei o que com uma parte do corpo algumas partes do corpo até disso tem mas aí não fica muita coisa pagar esse monte de seguro de carro, de casa de mais a previdência vamos fazer um exemplo assim por exemplo o Neymar o que ele tem de mais valioso as pernas com certeza o seguro dele de perna deve ser miliardário porque se ele ficar inválido acabou o contrato então é a parte do corpo que ele mais usa entendi então com certeza aquilo é necessário para ele é por isso que faz esse tipo de Tite acabou de jogar com 27 anos de idade por conta de problema de joelho o técnico da seleção então com certeza naquela época não sei se tinha seguro para isso em 80 no começo da década de 80 mas hoje com certeza esses jogadores fazem seguro em cima disso uma coisa que o Mauro estava dizendo a respeito do seguro de vida tem algumas companhias que perguntam se você é alpinista ou se você é praticante assíduo de esportes radicais que não seja alpinismo mas que seja outros paraquedistas e por aí vai porque aí ele aumenta o risco tem que ser o mais claro possível com as seguradoras porque as seguradoras também sempre investigam você está transferindo no primeiro momento pode até pagar mas até onde eu sei elas investigam você estava dizendo com relação a seguro como é que fica seguro da casa seguro do carro seguro de tudo mas aí fica caro o seguro não é caro ele é continuidade do investimento então se eu tenho 70 mil reais para comprar um carro eu tenho que ter 75 para comprar esse carro 70 comprar o carro e 5 seguro então se eu só tenho 70 mil eu vou procurar um carro de 65 eu vou procurar um carro de 60 que aí tem impostos e etc você por exemplo Sérgio você é presidente da Conase que é a confederação nacional dos síndicos e existe algum trabalho que é feito assim mais coletivamente em relação ao seguro ou a previdência você pode morar num condomínio e falar vamos ratear para ficar mais barato existem esses modelos sim o seguro de condomínio por exemplo é um seguro obrigatório isso está em lei está no código civil brasileiro é um seguro obrigatório é um seguro contra incêndio contra incêndio contra a destruição total do condomínio ou seja o dinheiro para reconstruir novamente varia quanto um seguro por exemplo num condomínio quanto uma pessoa paga em média varia muito de cidade para cidade de construção por exemplo Recife por exemplo é uma das mais caras porque o índice de prédio que cai lá é muito alto mas lá é igual é Santos que os prédios ficam meio tortos inclusive eu sou de Santos sou nascido ainda tem prédio torto lá em Santos agora já está ajeitando já estou desinclinando já estou desinclinando já estou voltando ao normal diz que a terra inclinada acho que é 15% o grau então acho que vai ver que eles estão certos o dobro você sabe que eu fiz reportagem disso aí não é fácil não porque para quem morava em um prédio desse às vezes fica quase o preço do apartamento só para desinclinar ele porque é uma engenharia complicada o que está comum hoje Jeremias é o seguro de responsabilidade civil de profissionais por exemplo o médico até o corretor de seguro mesmo pode fazer o seguro de responsabilidade civil dele responsabilidade civil de um síndico de um prédio responsabilidade civil de um médico isso é interessante esse seguro de responsabilidade civil ele está muito é muito apurado no caso de um médico se houve no caso assim comprovado uma negligência ele tem que pagar exato uma injeção errada aí o seguro o seguro vai pagar a indenização que a família entrou contra o médico por exemplo teve casos do médico esqueceu uma gase fechou a barriga esqueceu uma gase dentro da operação lá dentro da barriga do paciente teve casos até de esquecer tesoura às vezes o médico está cansado sai de 5 operações no mesmo dia isso acontece infelizmente já que a gente está falando de seguro seguro do veículo vamos supor um carro está segurado o outro não está é sempre a pessoa que está com o seguro não importa a situação o que estiver errado ele tem que levar isso até o final essa coisa de eu tenho seguro você não tem o jeitinho não é bom porque você nunca isso não é bom para nenhuma das partes explica para a gente se eu bater o carro na esquina tomara que o outro tenha seguro que vai me pagar não é assim hoje a companhia de seguro está muito eles têm fiscais que são extremamente estudados e peritos no assunto pegar na mentira não adianta mentir se eu tenho seguro eu tenho se foi eu responsável é claro que isso é uma discussão quem foi responsável ou não mas enfim ser o mais claro possível para evitar problemas exato porque deu um pouquinho de problema de desconfiança a companhia não paga e com razão a SUSEP protege as companhias então nunca minta para o seu corretor fale sempre a verdade olha eu moro no bairro tal eu deixo o carro à noite na rua ou for para a faculdade à noite ou meu filho de 22 anos vai para a noite para a faculdade e deixa dentro de uma garagem então nunca minta e se no meio do caminho fiz um seguro em setembro meu filho tinha 17 anos agora ele tem 18 entrou na faculdade e está usando o carro então peça para o seu corretor fazer um endosso e falar a verdade para a companhia olha o seu corretor o meu filho agora vai para a faculdade a partir de fevereiro de 2019 então por favor coloque lá ele vai para a faculdade na rua tal o CEP tal e as taxas eu estava dizendo para você as taxas só que em São Paulo por exemplo varia muito por conta de roubo de veículo então no bairro rouba mais que o outro bairro para bairro você tem você põe o CEP da per noite do veículo e aí você vê que tem uma variação ali de 10 a 15% o pessoal que gosta de avaliar mais isso a gente vê e fala vou comprar o carro mas esse carro ele é muito visado o pessoal fala isso tem e aí porque a pessoa já está pensando no valor do seguro no valor do seguro que ela será obrigada a contratar hoje sim as pessoas hoje quando vão comprar o carro primeiro elas vão pegar o preço do seguro porque antigamente elas compravam o carro depois ia ver o seguro pagava e depois ia ver o seguro e aí hoje o pessoal já está mais esperto porque é como você falou é um já é uma uma condicionante ali você comprou ainda mais para um carro novo você já tem que pensar no seguro agora é incrível como o valor que se chega a seguradora é uma coisa muito científica mesmo eu vi uma vez uma tabela e o corretor me mostrando é incrível porque cada detalhe da pessoa da idade do sexo onde mora até se pratica alpinismo que é mais justo vai variando é mais justo quem paga mais quem tem o risco maior quem tem o risco maior as seguradoras começam a apurar mais essa precificação e acabam entregando para o segurado um produto mais adequado ao perfil dele por isso que a avaliação do perfil é tão importante ela fica justa e você você tem seguro ou ainda vai fazer? eu tenho seguro de carro e tenho seguro do condomínio ah do condomínio que eu sou síndica do condomínio ele tem que sair das prestações das receitas do condomínio e você como síndica não tem um é o síndico dos moradores aliás um seguro dos moradores não é do condomínio tá mas por exemplo no caso de pegar fogo todo mundo está segurado é do condomínio do presta mas é rateado cada um paga o seu valor não é rateado ele tem que sair das despesas do condomínio na previsão orçamentária a gente coloca ele ele é dividido para todos os apartamentos acaba sendo rateado nesse sentido não é por conta disso do jeitinho que você estava falando agora há pouco não é por conta disso que eu não vou fazer o seguro do meu apartamento tenho que fazer sim o do meu apartamento mas então qual a diferença do seguro do seguro você tem o curto circuito por exemplo que queimou ali de tomadas você tem o conteúdo do seu imóvel por exemplo um carro que fechou o portão deu uma pane e fechou deu uma pane no portão o portão esmagador não funcionou isso pode acontecer a gente teve caso no condomínio que foi isso que aconteceu caso de celular também que as pessoas deixam carregando explode e pega fogo aí esse fogo vai para a área comum a pessoa tem que ter o seguro da residência dela porque o fiscal da companhia vai lá ver que o fogo foi originado dentro do apartamento aí o seguro do condomínio não vai pagar entendi ou seja que dicas que vocês podem dar em relação para quem quer fazer um seguro já que vocês são corretores é importante a gente passar aí eu quero fazer um seguro procurar um corretor e aí tem alguma orientação mais específica é tributado não sei se tem seguro mais barato tem seguro mais caro assim dependendo de fazer uma pesquisa de mercado que orientação sim a gente a gente hoje orienta as pessoas a procurar um corretor de seguros e ver as companhias mais idôneas tem pessoas que pagam mais caros em companhias mais conhecidas para não se aborrecer mesmo falar a verdade para o corretor preencher uma ficha cadastral porque as companhias pedem exatamente tudo das pessoas como data de nascimento ou se vai ter mais condutor nos veículos por exemplo em Santos você faz um seguro de veículo em Santos as pessoas perguntam se você vem para São Paulo qual a porcentagem de frequência que as pessoas vêm para São Paulo se vêm se não vêm então tudo isso é detalhado precisa ser realmente preenchido e procurar as companhias quanto mais companhias hoje temos aí mais de 30 companhias de seguro no Brasil umas bem conhecidas outras menos conhecidas tem algum aplicativo hoje que você faz igual o carro 1 porque hoje esses carros de aplicativo eu não sabia tem um aplicativo que o aplicativo dos aplicativos que você coloca lá ele faz um ranking de todos os carros que tem perto de você e qual que está o mais barato tem alguma coisa nessa área assim que é para você existe no seguro de automóvel isso é muito popular você entra em aplicativos e tem comparação de companhias e valores e quando nós falávamos do consultor de seguro do corretor de seguro no caso do seguro de vida é onde tem uma grande diferença enquanto você no seguro de automóvel você é um determinado automóvel de determinada marca que circula em determinado local com determinado motorista você estabeleceu esse perfil no seguro de vida cada caso é um caso o consultor ele vai ter que pesquisar um pouco mais sobre você e aquele consultor que faz um plano ideal ele constrói junto com o segurado no caso da Cintia ela prevê daqui 15 anos uma renda para a filha dela mas ela tem um caminho até chegar lá esse caminho ela vai acumulando se acontecer alguma coisa com ela nesse caminho e que o que nós sabemos de verdade não é se nós iremos morrer é quando iremos morrer em que momento isso vai chegar então eu tenho que estar preparado para que quando isso aconteça se eu deixar alguém sem essa minha máquina de gerar recurso como que essa pessoa vai cumprir aqueles sonhos que eu sonhei para ela meu filho por exemplo eu tenho um plano para ele mas se eu deixar de existir deixar de gerar essa renda eu tenho que contratar algo que é a seguradora que vai entregar aquilo para que esse sonho se concretize o estudo dele que ele continue tendo alimentação moradia que ele possa se formar pagar sua universidade e isso é uma questão de estabilidade social muito importante sem dúvida nenhuma e a Cintia falou no começo de dignidade na aposentadoria fundamental também é verdade porque você você preenche toda a sua vida profissional e chega no final para ficar dando trabalho para alguém para gerar despesa e não ter dignidade eu acho que isso é muito muito forte porque é ter dignidade de ter uma aposentadoria decente e não e sim propor ou prover benefícios aos seus netos do que gerar trabalho para eles mas para isso Mauro queria deixar uma pergunta para todos vocês aliás duas que eu acho relevante que assim quando a gente a gente sabe que a poupança ela tem um certo seguro acho que eu não lembro mais até 40 mil reais eu não lembro o tesouro direto também tem então no caso da previdência complementar existe uma segurança assim por exemplo se a empresa falir o banco a seguradora eu tenho como resgatar esse dinheiro qual é a segurança que a pessoa tem de investir eu digo isso porque assim você tem grandes seguradoras grandes bancos e você ele falou que tem mais de 30 talvez tem uma menor que a pessoa fala mas será que eu faço com essa que é mais barato mas é mais nova no mercado ou eu faço com aquela outra que é mais cara mas pelo menos é uma gigante do mercado que orientação que você pode dar sobre isso o mercado é muito bem regulamentado muito bem fiscalizado hoje você não tem companhias seguradoras a iminência de frágeis frágeis não então ela tem que ela tem algumas garantias que ela tem que apresentar e isso dá uma segurança para o mercado caso isso ocorra o mercado absorve isso então você não terá hoje clientes que ficarão sem os seus planos o mercado vai absorver eu falo isso porque é um investimento de 20, 30 anos às vezes e a pessoa fazendo com uma segurança embora tenha a portabilidade que vocês também falaram mas a gente sabe que grandes empresas também quebram já quebraram então eu falo que assim eu sei que tesouro direto e poupança tem uma certa segurança eu não sei se em relação a esses seguros que a gente faz se tem essa segurança em relação a quem presta o serviço sim, segurança total hoje as pessoas podem contratar tranquilamente seus planos de previdência e todas elas são reguladas pela SUSEP a SUSEP que é a superintendência de ensinos privados que determina tudo aliás a SUSEP tem muita informação também acho que no site para quem quer informação sobre seguro tem tudo muito analisado bom a gente tem só 3 minutos um minutinho para se despedir e se eu esqueci de falar alguma coisa em relação a previdência complementar previdência privada eu sei que a orientação geral aí vocês venderam o peixe de vocês é procurar o corretor mas as suas dicas finais por favor bom realmente falar de seguro é falar de investimento de continuidade de investimento então é importante você sempre pensar nisso pensar no futuro se planejar aparentemente com esse governo brasileiro eu não gosto muito de falar de política mas vai se criar uma estabilidade então procurar realmente esse corretor procurar você se planejar para frente sem ansiedade sem aquela pressão e agradecer a você Jeremias pelo convite obrigado muito obrigado aliás Cíntia ele falou em estabilidade mas na instabilidade também a gente tem que pensar na instabilidade é que você tem que pensar como você vai deixar os seus eu sempre pensei muito nisso quando eu tomei a decisão de ter uma única filha hoje eu estou aqui sou tutora meu marido também está aqui ok mas e se amanhã ou depois não como deixá-la né então sempre tomei muito cuidado em relação a isso até porque as famílias são menores o contato aquelas famílias não é Mauro que a gente tinha que todo mundo andava na casa de todo mundo e estilos elas estão cada vez elas estão mais fragmentadas e assim é meio que hoje cada um por si a gente não tem muito aquele apoio do tio do avô assim aquelas comunidades então acho que é mais um fator que a gente de pensamento de planejamento tem que pensar fundamental é ter a cultura mas ter a disciplina de poupar é fundamental não importa o momento é já que tem disciplina aí é você tem é um hábito que vai se construindo também você constrói o que a Cidia está fazendo com a filha dela é um exemplo disso é fundamental isso e outros aprendem com a necessidade mas nunca é tarde para fazer nunca é tarde para começar e o seguro de vida especialmente é o que a gente chama de um verdadeiro ato de amor porque aquele seguro aquele presente que eu vou deixar para alguém para continuar esses sonhos todos e não estarei aqui para receber o agradecimento por isso que eu falo que é realmente esse é o ato de amor a gente ainda tem um minuto aí eu achei interessante o caso da Cidia com essas variações que a gente tem porque assim inicialmente lá atrás a gente pensava assim ah seguro de uma previdência complementar para minha aposentadoria mas hoje existem nuances aí como a pessoa principalmente para os filhos que acho que o Sérgio trouxe aqui que está sendo mais muito comum da pessoa planejar uma época da vida para o seu filho e vocês falaram muito da época da faculdade para naquele momento ele atravessar ali com mais estabilidade começar bem a carreira sem muitos percalços aliás porque também uma das fases mais difíceis de arrumar emprego é nessa fase que você sai de 17, 18 anos vocês já passaram por isso bem difícil mesmo todo mundo passou espero que as próximas gerações enfrentem esse futuro um pouquinho diferente pelo menos essa é a contribuição que a gente procurou dar aqui no programa em discussão trazendo um pouco desse debate sobre a previdência complementar já que a previdência social também está em grande debate e elas vão caminhar paralelas porque é uma questão de planejamento para as próximas gerações muito obrigado pela presença de todos e a você que nos acompanhou mande sempre as suas questões aqui para a gente programa em discussão fica por aqui até a próxima tchau 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 tchau